Para nós realizarmos uma conclusão do que nós trabalhamos aqui nesse podcast, com estudo de caso, avaliação da autópsia de Dallas McCaver, compreensão do que é o protocolo de um atleta de fisiculturismo, de tudo que constitui a preparação de um atleta principalmente profissional, porque os nomes que nós levantamos são atletas super atletas. Nós falamos aí de atletas profissionais, campeão Mister Olímpia, atleta top 4 do Olímpia, top 2 do Olímpia. O que nós entendemos? E isso eu queria que o doutor e o Kaminsky concluíssem, mas eu vou dar a minha conclusão. Primeiro, seria muito boçal, vou usar esse termo, culpar os esteroides diante de uma preparação de um fisiculturismo que contém tantos ingredientes, tantos componentes, que agridem diretamente o corpo e, em principal, o sistema cardiovascular. Segundo ponto, que os esteroides anabolizantes, os esteroides são, estou falando dos hormônios esteroides, são drogas que precisam ser separadas entre o uso e o abuso. aonde o uso, e aí eu vou deixar pra eles, consiste numa dose de até X miligramas por semana. Acima daquilo é o abuso e, quando você tem um abuso, você acaba fugindo um pouco do que tem de base de estudo a respeito e você precisa entender como é que você vem controlando outras variáveis. Alimentação, cardio, treino, exames clínicos. Terceiro, se você é um atleta, e como nós vimos aqui nas enquetes que foram levantadas, 65% das pessoas raramente fazem exames, ou mais, eu não sei, Maurício me corrija aí essa enquete. Você é uma pessoa que nunca fez um exame. Não sabe se você tem uma condição pré-uso de esteroide desfavorável a nível de saúde. E o mais importante, você vem por um longo período de uso de esteroide sem controlar isso. Você nunca teve ideia de como é que estão os seus hematócrifos. Você não tem ideia de como é que está o seu perfil hepítico. Você não tem ideia de como é que está a questões como fígado, rins. Tudo isso é um ecossistema que acaba levando você a assumir cada vez mais riscos. Mas, do que eu entendi, diante dos especialistas e de todos os estudos que nós fizemos, dizer que os atletas vêm morrendo pelos esteroides é batizar tudo o que um atleta utiliza, mais tudo o que ele fez na sua vida durante, como atleta, mais todos os fatores que ele tem genéticos de esteroide. Você colocou tudo no mesmo sacola. Porque nós estamos aqui com dois professores que trouxeram informações de que os esteroides são muito menos perigosos do que uma série de medicamentos que às vezes se vende ali, livre, na prateleira e que qualquer um pode comprar. Isso não faz do esteroide um santo. Isso não faz do esteroide uma droga que você tem que incorporar na tua vida. Pelo contrário. Eu acho que você tem que tomar uma decisão muito madura quando você quer sair do natural para o hormonizado. Porque quando você sai do natural para o hormonizado é um pulo que muitas vezes você não consegue voltar atrás. E quando você volta atrás e quer ser natural novamente, a probabilidade de você perder tudo aquilo que o esteroide te deu, porque ele te alugou na verdade, é muito grande. E aí você pode ter uma desilusão e pensar, poxa, eu não devia ter entrado nessa de esteroide. Porque eu estava indo muito bem com o meu físico, evoluindo, curtindo o processo, curtindo a minha evolução, curtindo o meu estilo de vida e ganhando ali meus quilos de massa muscular, secando através da minha dieta, do meu cardio. Mas como especialistas, nós tínhamos que vir aqui, desmistificar um pouco essa palavra anabolizante. Hormônios, esteroides, que os atletas, todos, na sua grande maioria, usam. E justamente por usarem, acabam recebendo a culpa de suas mortes em cima disso. A gente abriu aqui a autópsia de Dallas McAver. E vocês viram, o aumento de órgãos deles estão muito mais ligados a outros hormônios. Pessoal, GH e GF1 não é o hormônio esteroide, é o hormônio peptídico. Insulina não é o hormônio esteroide, é o hormônio peptídico. E isso sem contar com outras substâncias que atuam na sua tireoide, que atuam no seu sistema beta-adrenérgico, que faz com que você tenha condições suprafisiológicas e que levam você a um over de tudo o que você tem. É um over com relação à frequência cardíaca, é um over com relação ao sistema respiratório, é um over com relação à falta de sono. Aí, eu conheço atletas que ligam pra dormir. Então, ele toma uma metanfetamina pra acordar e ele desliga tomando um medicamento tarja preta pra dormir. Essa é a conclusão que eu tive. Kaminski, por favor, e finalizando, doutor Lucas Cazeri. O que a gente tem que ter em mente é que efeitos colaterais são dose e tempo dependente. Então, quanto maior a dose, maior o colateral. Quanto mais tempo usando, maior o colateral. Maior a chance de ter colateral. Porque quando a gente fala em infarto, a gente tá falando em probabilidade. Qual que é a chance disso acontecer? Então, em primeiro lugar, se você começa muito cedo o uso de esteroide, você tá antecipando o teu infarto. Isso é certeza. Você vai ter mais cedo. Então, deixa pra brincar com isso. Depois que a testosterona tiver em falta. Depois que você já usou a tua testosterona natural ao máximo, já evoluiu, já ganhou toda a massa muscular que você podia sozinho, depois você faz esse uso. Começando cedo, você vai acabar cedo. Em segundo lugar, eu queria que as pessoas soubessem o que fazer pra diminuir a probabilidade de ter essas doenças cardiovasculares. Beber água, se hidratar, pra você ter um sangue com baixa viscosidade. Comer vegetais, salada, frutas, verduras, pra você ter bastante antioxidante, vitaminas, minerais e também fibras. Terceiro lugar, suplementar alguns antioxidantes, sempre é bom. Vitamina C, resveratrol, esse tipo de coisa. Vitamina D3, ômega 3. Quarto lugar, faça exercício cardiovascular, porque você precisa ter um equilíbrio da tua remodelação cardíaca. Só ferro não é bom, faça os dois. Pensando em envelhecer no esporte, tá? Em quinto lugar, sempre acompanhe sua pressão arterial. Essa é a melhor medida que você vai ter do quão perto você está de infartar. Então é um negócio gratuito, você chega na farmácia e pede pra medir. E vai acompanhando isso. Se você estiver com hipertensão, cuidado, você está correndo risco, tá? Então, isso de dicas pras pessoas que estão assistindo a gente. De conclusão, é, quanto maior for a mistura que você fizer de fármacos, mais risco você tem. Então, você precisa escolher bem as drogas que você vai usar durante a vida. Se você quer beber, fica no álcool. Se você quer usar esteroide, corta o resto. O que não dá pra fazer é misturar esteroide com êxtase, com álcool, com noite não dormida e colocar tudo num balaio só, que as pessoas depois vão culpar o esteroide pela sua morte. Então, não dá pra fazer isso. Outra coisa, comer limpo. O pessoal que avacalha na dieta, você vai ficar com um perfil lipídico horrível. E ainda por cima, o sobrepeso vai causar hipertensão arterial e você vai ter um acidente vascular. Então, se cuide, se ame. A gente quer trazer informação pra vocês. A gente não quer passar pano no uso de esteroide, mas a gente quer dar nome aos bois. Então, esteroide provavelmente é a classe de medicamento mais segura. Mas não é por isso que você pode abusar por muitos anos. Então, faça uso consciente. Doutor Lucas Caseri. Bom, difícil falar aí depois das conclusões e considerações todas, mas acho que talvez complementar seria isso. É uma decisão que você vai tomar se você quiser entrar pra esse mundo. Mas saiba que o risco zero não existe. Pra nada. Pra nenhum medicamento, pra nenhum tratamento médico, pra nada, existe o risco zero. Mesmo você trabalhando com uma classe de medicamentos que muitas vezes, num sistema mais controlado, de avaliações clínicas, de acompanhamento, de dosagens que sejam moderadas, ele ainda assim existe um risco. O risco é baixo. Mas ele não é inexistente. Então, isso é sempre importante frisar. Que, embora eu sempre indique, e eu acho que é prioritário você ter um acompanhamento, por exemplo, de um profissional, ou de você conseguir fazer os seus exames, pra você monitorar a sua saúde. Isso, vamos dizer assim, isso vai ser fundamental pra você tirar coisas que são, como eu contei os dois casos aqui, muitas vezes precoces, né? Você vai conseguir diagnosticar coisas que às vezes são assintomáticas e que lá na frente elas realmente vão te dar problema. Então, ao decidir entrar pra essa área, é sempre mais interessante você estar acompanhado do que não acompanhado. Muita gente fala às vezes, ah, não tenho condição de acompanhar. Olha, mas dá pra comprar botinha da academia, dá pra comprar o EIC, muitas vezes é caro. O medicamento do mercado paralelo é cinco vezes mais caro do que você comprar na farmácia normal. E muitas vezes você passar num nutricionista e você passar num treinador, por exemplo, você ter um acompanhamento, uma consultoria, vai te dar muito mais resultado, né? Você ter aquela disciplina 100% de fazer o que precisa ser feito até o momento onde você precisa chegar, vai te dar muito mais resultado, às vezes, do que você ter uma coisa meia boca. Vamos dizer assim, você querer usar uma gasolina de alta octanagem aí, num fusca véio, né? Então, ou seja, você conseguiria o resultado com esteroide que você conseguiria da mesma forma se você fosse 100% disciplinado ali na sua dieta, no seu treino, otimizando isso, né? E tendo uma noção muitas vezes realística, que é o que o Cami falou. Chegam, por exemplo, as meninas que têm uma estrutura corporal muito grande, falam, não, eu quero ficar igual a biquíni aqui. Eu falo, você vai ter que nascer de novo. Você vai ter que escolher os seus pais de novo, porque você não vai conseguir. Ficar muito grande não é pra quem quer, é pra quem pode. Muitas vezes, as pessoas vão chegar no seu limite, e existe sim um limite. E querer, muitas vezes, forçar aquele limite, né? É isso que pode dar o problema. Então, quanto... Pra mim, é uma conta de matemática também, que nem o Cami falou, né? Num eixo, num gráfico, você tem a dose e no outro lado você tem o tempo. Quanto maior o tempo, maior a dose. Qualquer combinação, eu posso usar muito alta a dose por menos tempo, ou uma baixa a dose por tempo muito prolongado. Em todos os casos, é uma conta de matemática. Em que você vai estar numa área sobre a curva de risco. Que você vai aumentar o risco. Então, o risco, ele nunca vai ser inexistente. Então, estar acompanhado é melhor do que não estar acompanhado, muitas vezes. Estar monitorado é muito melhor do que você não estar monitorado. Acho que essas seriam as mensagens, né? E quando a gente está olhando pra esse cenário, só pra concluir, de uma morte de um fisiculturista, ou de alguns fisiculturistas, a gente está vendo um monte de coisas ali. E que o esteroide, sim, pode ter contribuído. Porque ele pode dar deslipidemia, ele pode dar hipertrofia cardíaca, ele pode dar alteração da pressão arterial. O esteroide, sim, pode ter contribuído. Mas talvez ele não seja, ele não é nem de longe a única causa ali no meio. E talvez de todos aqueles ali, não tenha sido o que exatamente precipitou a morte daquela pessoa. E aí E aí E aí Obrigado.